Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Se há muito medo, não é fone E se simulhe, cara, o corpo e minhas E a rifa não mirou A sabor do machete Oh, mas dizes, é normal, só vem dizer E tem pistis do que se roubou, só Com o que se amou, de velas e noções E fiz nela da mulher, irmã E é mudo, não se amou E é só irem o teu A delimista da missa, se amou E tem dado a saí, casê, de ser A sabor da senão, que nunca Boas, a arco, bom, bom Boas, a saúde, é igual, valeu Se o dará, peço, meira, dominando Puxa, rei, se rei, taza Põe-me, põe-me, desejo, de honora, bebe Se a fé, se o dará, peço, mei, puxar Ah, nem vou mais neta Só pra quem eu fui Aceite, peço, não, alfiou Se a ame, se doer, me foi E este sim, a nogem Para o porto em mês E aqui, se o que não, que me dou A sapo da senão A sapo da senão